Música Quando você altera a máquina, você amplia a produtividade Quando há esse tipo de benefício, é preciso que seja transparente Os critérios foram todos definidos, inclusive o teto Música Não existe prisão perpétua no Brasil Chegou a hora da gente dar um basta nesse negócio de saidinha Tem o objetivo político de produzir um caldeirão nos presídios do país O saidão, que é um verdadeiro tapa na cara da sociedade Eu não vejo motivo a ser contra as pessoas com notório saber, que é o que diz a lei A gente está falando de uma desculpa para rebaixamento de salários Música 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 O plenário da Câmara aprovou na noite de quarta-feira Modificações à reforma do ensino médio, aprovada em 2017 No lugar das atuais 1.800 horas, ficou definido 2.400 horas para a formação básica Como matemática, português, química, geografia e outros Já para o ensino técnico, a formação básica será de 1.800 horas A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas O que é que se muda do novo ensino médio de 2017 para a proposição atual que será votada logo mais Primeiro, a carga horária, que era de 3.000 horas em 3 anos, permanece a mesma, ampliada Uma garantia e um acréscimo importante para os jovens brasileiros Segundo, a valorização da educação técnica, que sempre foi o meu discurso O Brasil não pode eliminar a possibilidade de um jovem ingressar na educação técnica profissionalizante Pesquisas indicam que um jovem que cursa um curso técnico Ele tem garantido, frente àquele que cursa apenas o ensino médio Uma renda adicional de cerca de 30%, mais de 30% Então, garantir o acesso à educação técnica, deputado Bibo Significa garantir incremento de renda, mais empregabilidade O líder do governo destacou a importância do acordo entre o governo e o relator na aprovação da proposta Estabelecemos a divergência e a confluência ao final resultou nesse trabalho que deve ser elogiado pelo Brasil Pelos educadores brasileiros, pela educação básica e ensino médio do Brasil Eu penso, presidente, que nós temos, a partir do relatório apresentado pelo deputado Mendonça Filho Que dizer, é assim que se constrói políticas públicas É assim que se constrói um resultado pautado no diálogo No entanto, alguns parlamentares criticaram pontos do projeto Como a possibilidade de contratação de profissionais que não tenham cursado magistério E carga horária menor para o ensino técnico Eu não vejo motivo a ser contra as pessoas com notório saber, que é o que diz a lei Ensinar as pessoas do ensino técnico Mas ainda que isso fosse uma boa ideia O pessoal, eles não conseguem analisar os fatos Hoje, praticamente a metade dos professores do aluno do ensino básico não tem licenciatura O fato de estar na lei, que é necessário e imprescindível ter licenciatura Ainda que fosse justo, é inviável Aonde estarão essas pessoas? O fato de estar na lei, é necessário licenciatura Não vai aparecer como mágica mais professores Não vai aparecer, o papel não resolve esse problema O fato é, se haver essa exigência, menos cursos serão ministrados É esse o ponto Não consigo compreender, aliás, consigo compreender Por que que se exclui a necessidade da formação dos nossos educadores A gente está falando de uma desculpa para rebaixamento de salários É disso que se trata, é exigir somente um notório saber para os educadores da sala de aula É isso que na prática vem acontecendo Redução da grade, da possibilidade de exercer a sua profissão Para qual foi formado dentro da sala de aula Esse é o efeito no bolso desses milhões de trabalhadores brasileiros Essa questão do notório saber é a reforma administrativa dentro da educação É a retirada do professor concursado para colocar alguém que seja selecionado precariamente Uberizado, que não terá piso, que não terá carreira Que será mais barato, mas que será precário para formar técnicos de qualidade E nós sabemos que isso recai sobre os ombros dos mais pobres Porque é o aluno mais pobre, como fui eu Que vai procurar ter a formação técnica para trabalhar mais cedo e ajudar a sua família E, quiçá, fazer uma universidade à noite Se 2.400 horas na formação geral básica é uma vitória O fim da educação à distância da previsão é uma vitória Mas a lógica de manter para o ensino técnico 1.800 horas, me desculpem Isso é a continuação da precarização Isso é a continuação da fragmentação Isso é a volta ao passado Essa sim é a volta ao passado Onde teremos dois ensinos médios Um da formação geral, que poderá ser integral E o outro da formação técnica, precarizada Porque essa será para pobre Nesta semana, os deputados aprovaram também Importantes projetos de incentivo ao crescimento econômico do país Como a proposta do governo Que estimula a modernização do parque industrial brasileiro O projeto concede incentivo fiscal Na depreciação de máquinas e equipamentos novos Incorporados ao ativo de empresas Com a medida, o total gasto nessa aquisição Deixa de ser considerado lucro E passa a ser considerado despesa na contabilidade Hoje, esses equipamentos podem ter o valor reduzido em até 10 anos E o projeto reduz o prazo de depreciação para 2 anos Hoje, a depreciação de um ativo, de uma máquina, de um equipamento Ele pode demorar vários anos Você pode fazer 20% do valor, primeiro ano, segundo ano Aliás, tem depreciação que pode ir até 10 anos O que é que esse projeto faz? Ele reduz esse prazo de depreciação Portanto, isso vai diminuir o custo, o prejuízo que ele possa ter com a depreciação Reduz a base de cálculo para a incidência da contribuição social sobre o lucro líquido E do imposto de renda E, portanto, em vez de depreciar em 4, 5, 10 anos Esse projeto de lei, eu quero o deputado Merlongo Ele poderá fazer a depreciação em 2 anos 50% no primeiro ano, deputado Zanob Guimarães E 50% no segundo ano Muitas empresas que tem no seu lucro real Ativos imobilizados que podem ser depreciados E a partir daí, ter a redução do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido E também do imposto de renda Essas empresas que irão antecipar a depreciação Ou seja, aumentar a sua despesa E a partir daí, ter um lucro menor E ter a condição de fazer mais investimento Porque pagará menos impostos de contribuição social De imposto de renda Isso estimula, estimula não só as empresas de fabricação industrial Como também estimula as empresas a trocarem o seu parque industrial Num prazo, é claro, a lei específica de um ano Mas nesse ano, as empresas poderem mudar o seu parque E a partir daí, com esse estímulo de depreciação acelerada Conseguir melhorar o seu produto Ter mais competitividade Avançar na entrega de produtos à sociedade Ter menor preço, gerar mais emprego e renda Essa emenda da deputada Adriana Ventura Ela traz uma fiscalização já de imediato A cada mês, os próprios consumidores As próprias empresas concorrentes Poderem avaliar quem está recebendo o benefício E quem não está recebendo benefício Eu acho que mais transparência nunca é demais Como pode alguém que tem compromisso com a questão da relação de emprego Votar contra um projeto desta natureza Às vezes a gente fica pensando aqui Nós, é claro que é legítima qualquer posição de oposição, enfim Mas tem coisas que não é Nós temos que levar em conta o critério da razoabilidade O Brasil está se reindustrializando Para isso precisa sim da melhoria Da renovação do parque industrial Este projeto do nosso governo é fundamental Para a reindustrialização do Brasil No mercado onde a concorrência deve ser preservada No mercado livre Quando há esse tipo de benefício É preciso que seja transparente Qual o critério utilizado para aqueles que vão recebê-lo A proposta do novo foi rejeitada O deputado Agnaldo Ribeiro Lembrou que já está previsto no projeto Mecanismos de transparência Nós estamos fazendo, na verdade, aqui É uma medida que vai ajudar Na reindustrialização do Brasil Que vai trazer ao Brasil O aumento de produtividade E quando estamos falando em aumento de produtividade, senhor presidente Nós estamos falando em geração de emprego E melhoria e fortalecimento da massa salarial do trabalhador brasileiro Votar contra essa matéria é votar contra o trabalhador brasileiro Eu não consigo também raciocinar nem entender Como é que a gente pode ficar contra essa matéria Dizendo-se que não tem critério Porque, pelo contrário, eu acho que isso foi esclarecido Inclusive na reunião de líderes Pelo relator Onde os critérios foram todos definidos Inclusive com o teto Nós temos um teto Que está lá e que será acompanhado Inclusive por esse parlamento Pelo país, pelo MEDIC E por esse parlamento Foi aprovado o projeto de lei do governo Que padroniza a aplicação de taxas de juros Quando a taxa não está definida em contrato O objetivo da proposta é uniformizar decisões da justiça Atualmente o judiciário aplica a taxa selic Ou taxa de 1% ao mês Há um número Numa discussão no Superior Tribunal de Justiça De que podem chegar a cerca de 6 milhões de contratos Que não tem ali a cláusula de correção E juros de mora E na de implemento desse contrato Então, para a gente iniciar aqui Dando uma importância Do que significa criar uma taxa de juros legal Que é o que prevê esse contrato Uma taxa de juros que seja Não abusiva Unificada Para esses contratos Que não estão estabelecidos Especificamente Qual será os juros e a correção No caso de inadimplir esse contrato Ele é um pouco mais do mesmo Em relação ao código civil Que é o que ele aborda O que ele altera Ao estabelecer a livre pactuação O que significa que Uma parte vai ter sempre menos poder De barganha do que outra Portanto, na essência Esse sistema que reproduz desigualdade E sufoco para os devedores Ele, de certa maneira, continua Inova ao estabelecer que Na definição dessa taxa de juros Vai se considerar A Selic Ou a NTNB Que é a base do título Do Tesouro Nacional A que for menor E isso é positivo Contrato De transações entre as partes Acontecem nesse Brasil Milhões de vezes a cada ano E muitas vezes As partes que fazem esses contratos Acabam extrapolando Os limites da coerência e do bom senso E tendo um lado mais simples Acaba se rendendo A uma taxa abusiva Nessas transações E nos cumprimentos dos contratos ou não Então esse projeto Vem regulamentar Que transações fora do sistema bancário Possa ter um regramento mínimo Sem abusos das partes Considero extremamente importante Essa medida Hoje o poder judiciário decide De forma diferente Às vezes é taxa Selic Às vezes é 1% ao mês E eu acho que o relator aperfeiçoou Porque ele retirou O 0,5% ao mês Ou seja, diminuiu a taxa de juros E colocou a opção NTB ou Selic O que for mais baixo Hoje por causa da lei da usura A gente tem uma situação que Por muitas vezes Duas pessoas que estão contratando Duas empresas jurídicas Tem que recorrer ao sistema bancário Então dessa forma A gente vai estar estimulando A negociação direta E estimular e organizar o mercado de crédito No país É fundamental Para que a nossa economia possa crescer E gerar mais empresas O projeto de lei do executivo Tem como proposta E visa estimular o desenvolvimento Do mercado de crédito Os impactos na geração de emprego Das empresas brasileiras E também é contra a atualização abusiva Projeto importante do poder executivo E tudo aquilo que vem para essa casa Que visa estimular a geração de emprego A geração de renda Essa casa precisa se posicionar favorável No momento em que nós estamos vivendo Um pós-pandemia Onde nós precisamos estimular cada vez mais A geração de emprego nesse país E vários projetos que estão nessa pauta E tem sido discutido nessa casa Visa estimular Para que nós tenhamos mais pessoas Com oportunidade de emprego E geração de renda nesse país O projeto de lei agora segue para o Senado Os deputados aprovaram proposta Que prevê a criação do Programa de Aceleração De Transição Energética Que tem, entre os objetivos Fomentar projetos de desenvolvimento sustentável E incentivo ao uso de energia de baixo carbono Não tem nenhum incentivo O que há é criar o reconhecimento Que já tem Há créditos que empresas tenham Homologados pela Receita Federal Nós não temos dúvida De que esse volume Que é um volume grande Os cálculos Segundo dados da Receita Que nós obtivemos Em torno de 700 bilhões Uma parte disso Poder ser Lastro de garantia Para a empresa Ir ao mercado financeiro Pedir um empréstimo Onde esse fundamento Vai ser garantidor Vai ser como se fosse um aval Para que isso possa ser feito Vai antecipar investimentos Em energia renovável Alguns deputados reagiram à proposta Além de ser um cheque em branco Porque não tem claro Os projetos Os critérios A transparência E ter uma política nacional De transição energética séria Com redução De gases poluentes O mais grave são os jabutis Porque não é a primeira vez Que nós temos Projetos que nascem De uma pauta Teoricamente verde E que tem jabutis Agregados Para agradar Grandes grupos econômicos E Pasmem Piorar a situação do meio ambiente Aqui Nós temos o gás natural Pasmem Para ser financiado Com dinheiro do fundo verde O gás Que é um combustível fóssil E que não tem nada De combustível renovável Pior ainda Deputado Chico Alencar Incineração O que é soberania energética? É uma soberania energética Que é para todo mundo E sobretudo Coloca as empresas Como principais protagonistas As empresas Que pretende Sobretudo pensar Nós queremos uma transição energética Onde não seja exatamente o capital Queremos sim discutir economia Inclusive eu sou indígena Quero falar de povos indígenas Mas quero falar de bioeconomia Mas a mercantilização Dessa transição Não é a solução Transição energética É pensar a redemocratização Dos recursos E dos fundos Que precisa ser beneficiado Sobretudo Iniciativa que chega As comunidades locais Apenas uma mudança no texto Foi aprovada pelo plenário O destaque do PSB Permite que distribuidores De energia elétrica Usem recursos Para a busca De eficiência energética Na instalação De microgeração Distribuída Em associações comunitárias Sem fins lucrativos Para que a gente possa Incluir um elemento No texto Que ajude Uma transição energética Justa Ampliando O objeto Do programa De eficiência energética Que é um programa Que já existe É consolidado Que tem a oportunidade De através desse programa Trocar geladeira De pessoas da tarifa social Que já foi permitido Por essa casa A construção De painéis solares Com o recurso Desse programa E a gente vai expandir Para que possa ser feito Também a construção De unidades De geração De energia renovável Em associações comunitárias Sem fins lucrativos Os setores A serem beneficiados Pelo projeto Ainda serão definidos Em decreto Do Poder Executivo Que estimam A renúncia fiscal No valor de 1,7 bilhão De reais Este ano A proposta Segue para o Senado A discussão Sobre a análise Das emendas Do Senado Ao projeto Já aprovado Pela Câmara Que proíbe As saídas temporárias Para os presos Para os presos Em regime semiaberto Provocou discursos Acirrados em plenário Isso não vai resolver O problema Da segurança pública Completamente Mas é um importante passo É o primeiro passo Acabar Do ano De 2006 Até o ano Porque só ir Porque nós Porque nós Não fomos capazes De evitar Que aqueles Que saem E que tem que estar Presos mesmo Cometeram Algum delito Que é mais um dado Desse delito Deputado Orlando Em São Paulo Seu Estado Nós tivemos No Natal Em São Paulo Cerca de 35 mil Presos Em regime semiaberto Que tiveram Direito a saídinha Desses 5% Não retornaram Ou atrasaram O retorno Como funciona hoje Para ter acesso A saída temporária Tem que ter bom comportamento Olha o que o Congresso faz Acaba com a saída temporária Qual a consequência Reimão Vai dizer Para as pessoas presas Que bom comportamento Não é mais balizador Para a progressão de pena E para a saída temporária Isso vai explodir Em violência Dentro das cadeias E fora da cadeia Falta inteligência Para olhar os dados E pensar Uma política pública Que seja eficiente O debate Está sendo feito De forma Sensacionalista Que não resolve O problema O deputado Paulo Que estava falando ali Com a gente Agora no plenário E falou Que uma forma De estudar e trabalhar Fora da cadeia Não é um meio De ressocialização Está de brincadeira Está de brincadeira Está de brincadeira Tem que Pormos um fim Sim Nessa tal Dessa saídinha Já tem mais de 11 anos Que a gente Tenta passar Esse projeto aqui E chegou a hora Chegou a hora De a gente Dar um basta Nesse negócio De saídinha 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 é o escambau Cara Mas fala que não A gente Tem aí 3% Que não volta Gente Um bandido No meio da rua Já é horrível A legislação Em vigor Não permite A saídinha Para quem Praticou o crime É de hondo Apenas Para quem Está no regime Semiaberto Um regime Conquistado Por tempo E por comportamento Com a legislação Que esta casa Aprovou O comportamento O bom comportamento Deixa de ter sentido Da população Prisional Porque não dá Ao prisioneiro Qualquer benefício Jogando a massa Da nossa população Prisional Nas mãos Do crime Organizado Que está presente Dentro do nosso Sistema prisional Sem avaliar Inclusive As condições Que o nosso Poder público Destina A população Prisional São tantas Vezes Que nós vemos A sociedade Indignada Com a quantidade De criminosos Com tantos Benefícios penais E que reincidem Na delinquência Esse projeto Hoje Ele é tão Importante Pois não só Ele acaba Com o Saidão Muitos estão Chamando de Saidinha Mas é o Saidão Que é um Verdadeiro Tapa na cara Da sociedade Porque o Criminoso Aquele que Até mesmo Estuprou Sequestrou Cometeu os crimes Mais bárbaros Possíveis Ele tem Direito Há sete Dias Em casa Curtindo Essa votação É o último Capítulo De uma marcha Insensata E demagógica De deputados Alimentados Por ódio E um sentido De vingança Que não Reconhecem Os fundamentos Da constituição Do Brasil Que ignoram Completamente A realidade Do sistema Penal Do país E que querem Na verdade Tem o Objetivo Político De produzir Um caldeirão Nos presídios Do país Para criar Mais conflito Contradição Quem sabe Até Explodir Os presídios Do Brasil Para criar Mais crise Para apontar O dedo Para o governo Porque é evidente Que a proposta De acabar Com a progressão Do regime De quem foi apenado Nada mais é Do que Demagogia Não terá Nenhum impacto Na redução Da violência No Brasil Esse projeto Que foi aprovado Hoje Piora O sistema De ressocialização E por isso Que eu Na minha oportunidade Falei que vou Apresentar o projeto Para que a gente Possa rever os critérios Mas não perder O benefício Da saída temporária Eu estava alegando Era que nós Estávamos aqui Falando a respeito Da emenda Do Senado Que atenuou Um pouco O projeto Aprovado Pela Câmara Originalmente É importante Que esse projeto Aconteça Para que projetos Como o que o senhor Está dispondo a fazer Ou que o governo Possa promover Para que a gente Definitivamente Resolva o problema Carcerário No Brasil Não votar Matérias Que estressam Esse sistema Não contribui Para que a gente Possa resolver Esse problema Que é sério E grave No Brasil As emendas Do Senado Que foram aprovadas Restringem A saída temporária De presos Segundo o texto O benefício Será concedido Aos detentos Em regime Semiaberto Apenas Para aqueles Que cursam Supletivo Profissionalizante Ensino médio Ou superior Ficam excluídos Desse direito Presos Condenados Por crime Ediondo Ou crime Praticado Com violência Ou grave Ameaça A pessoa O texto Segue para A sanção Presidencial Foi aprovado Ainda Requerimento De urgência Para a proposta Que proíbe A compra E o porte De armas De fogo Para quem tem Registro de agressão Contra mulher Em inquérito E processo Judicial Com a urgência Aprovada O projeto Passa a ter Prioridade Na pauta De votações Do plenário Temas De interesse Nacional Debates Em plenário As reações E propostas Dos deputados Fatos E opiniões Uma simples Comparação Com a malha Rodoviária Da China E dos Estados Unidos Países De dimensões Territoriais Semelhantes A nossa Dá uma amostra Das prioridades Estabelecidas Por essas nações Enquanto a A densidade De rodovias Pavimentadas No Brasil É de 25,1 km De rodovias Por cada mil Km² Na China E nos Estados Unidos Respectivamente São 477 km E 437 km De rodovias Pavimentadas Para cada mil Para cada mil Quilombos quadrados De território Nós temos 2.648 pontos Críticos Devido a má Qualidade do pavimento Da malha rodoviária Do país Estima-se que houve Um consumo Desnecessário De 1,1 bilhão De litros De diesel Um desperdício De 7,49 bilhões Aos transportadores De 1,2 bilhões De 1,2 bilhões De 1,2 bilhões